Estamos aqui com o nosso amigo Lourão E o velhão aqui, como é o nome do velhão? Antônio Antônio Meu nome no escritório, lá com Lula Lula e Paz Ronda Rico É Antônio Eu tenho meu convênio, Paz Ronda Rico Me aposentei com ele, Paz Ronda Rico Você viu pra lá, viu? É Antônio, aí tu tá com quantos anos mesmo? Eu fico em Santana, se Deus fizer eu vou fazer 85 anos 85 anos, e tu, Lourão? 74 74, quem é o mais dos dois assim? Eu Eu sou maior Eu sou maior Eu sou maior E o velhão já acabou Já acabou Eu? E esse aqui ainda tá vivo? Não é quanto Tá vivo ainda o velhão? Eu sou porra E é? Ah A gente Tu disse que não, Lourão Não Não é homem mais não Eu não acredito mais demais tu não, Lourão 70 e poucos anos, já tá desanimado Não tá homem? É Tá desanimado Puxa 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 a gada ainda E aí, esses cordãozão aí? Cordão? É Qual o valor de cada um desses aí? Qual o valor de cada um desses aí? 10 600 600 600 600 Aí o outro botou 10 aqui, ó É um boi 600 Botou 10 reais aqui 600 mesmo Mas tu vendo por quanto aí mesmo, na moral? Isso é ouro 18 Qual que é isso? E é? É ouro 18 Ouro 18? É, olha aí Será? De caiporra, rapaz De longe Será que é ouro 18 mesmo? É ouro 18 E aí, eu tô vendo aí aquela nevinha E é? Aí eu roupei de Lola Puxa Vem, de Lola E aí, Lola tava com esse cordão de ouro Em mãos Puxa, eu tô com 10 reais Doido Não acredito nisso, não Eu tô com 10 reais Não acredito nisso, não Puxa 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 Eu fui dizendo que você tá comprando terreno agora, hein? Comprando terreno Comprando terreno Compassa lá Vem pra cá pra gente falar sobre o terreno Compassa o terreno lá? Tu vai criar o que no terreno? Puxa Criar a galinha Vamos passar lá o terreno do homem? Galinha Criar a galinha? Vamos passar lá o terreno do homem lá? Comprei, compprei Com uns 10? Com uns 10? 13 mil reais Eita 100 mil reais Aí vai criar a galinha, hein? Comprou por 8, ganhou por 8 4, comprou por 8 Quanto foi? Foi? Foi 8 Ah Agora vendeu por 5 o cabo, por 5 O cabo vendeu por 8 agora, 8 Vendeu por 8 Foi Aí ganhou por 8 4 mil 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 5 mil 5 mil Em cima dele Em cima do véião aqui Hein, véião 5 mil ganharam em cima de tu Isso? Foi em cima do terreno Disseram que o terreno valia 8 Aí comprasse por 13 Ele comprou por 8 Mas teve a casa, meu filho, passou o bicho Foi? Ele gastou no muro, não gastou no muro, não gastou no muro, não gastou no muro, não gastou no muro Foi? Ele gastou no muro, não gastou no muro, não gastou no muro Ah, então ficou valorizado mesmo E tem a casa da caratura Que é? A caratura Foi bom animar então Foi Então quem emprego em terreno é dinheiro vivo É dinheiro vivo Tá vendo, Lourão? Dinheiro vivo É Você não deu fé, Geraldo É? Eu não deu fé de um trabalhador Minha casa lá deve ser Ei, Geraldo E tu tem terreno alguma coisa ou não? Minha casa também está no caboclo Minha casa também está no caboclo E é? Calma, tem um 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 Eita, menino Mas, rapaz, Geraldo, eu sou mais homem do que tu É, sou É, está mais É porque o velho já está velho demais, né, né, seu? Se eu for correr, sai de carinha, pega ainda O que? Se eu for correr, sai de carinha, pega ainda Cavalo? Pega ainda, sim Pega mais não Pega não Pega não Pega não Ah, e é? Vale ou não? Vale ou não? É, é verdade É verdade, é Vale, vale, vale Vale, vale Vale ou não? Vale na hora Passei Só o grau, né? E aí, Geraldo, me vendo um cordão desse? Nenhum Tu tem quantos? Tem cinco Tem cinco Cinco Em casa tem quantos? Tem dois É, tu acha bonito, é, usar isso? Não É, eu vi demais Vai voltar Isso aqui é mistério, tá vendo? Mas pra agradar a quem isso aí? Tu agrada a quem com? Ei, tu agrada a quem com esses cordão? Mais de 20 A minha irmã de fome chegou lá e deu a ela, tá com mais de 20 Foi? Foi Deixa eu ver se isso aqui é bom É mistério, não saiu Eu não Tá com 20 anos É da Michelin, hein? É É Foi? Mas diria que não fala de novo, é não Venom Bonito ele É, como daí Eu sou da troca porque é bom, a música é rir Tu gosta de bota também? É E o relógio? Relógio tá em casa Desce fim alguns? Não, meu deus já lá não é fim Um horinha de tomate Foi? Bem amarelinho, redinho E tem esse outro topo aí, de centro desse Ah Mas isso aqui é bonito E é? Então vai dar algo, né? Bem amarelo Mas rapaz Só gosta de algo amarelo, né? Eu só gosto de algo amarelinho É De ouro Ouro puro Esse é ouro Olha o nosso ameguci da rua da câmara chegando aí 9 horas e 48 minutos aqui na cidade de Dona Inês Nós estamos aqui com a presença do nosso amigo Lourão, Geraldão, Geraldão dos Cordão Geraldão dos Cordão O homem representante do Cordão de município do mundo Ele só vende do bom Ele usa cordão ativamente Comendo na preça 380 reais cada peça É, Geraldo Equivalente Ei, 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 Cid Ei, Cid Você que é experiente Diga aí Esse produto aqui é o que? É bom ou ruim? É bom Nós temos um produto desse aqui, pai É bom Esse aqui é Michel É Michel É Michel Isso aqui é Michel É, é Michel É, é Michel É, Michel De alta qualidade, né? No mercado É, Michel Aí tem o ouro Agora de laquistão De laquistão De laquistão De laquistão É, Michel Eu tenho ouro que é Michel É, Michel É, Michel E como sempre Eu sei que nós estamos aqui representando o nosso amigo, o Galego É O Galego, isso era vaqueiro velho, né? Era lá do sítio Trabalhou muito Eu tenho uma pincelagem Esse é aquela pincelagem, né? É bom Apresentante desse, o coordeno do bom Tem uma besta boa Linha, tem dignidade Para a raquistão Enquanto nós estamos com o nosso amigo aqui E o Veão já vai ali, o Veão Já vai, Veão? O nosso amigo Aurélio Pan É bom 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 É os três Já vai, Veão? Valeu, vai pra casa Descansar um pouquinho Não, vou dar de comer os passarinhos Então, peço cuidado É É isso aí, galera Valeu A prosa aqui tá boa, mas tá bom O rapaz mais não mora Não, rapaz O caba, 20 ou 20 coisas por isso É, 20 conto por isso O homem mal Vinha foi Namorador da cidade de Doninho Vinha foi O homem vinha demais É, cada hora dessa aqui é uma mulher É hora ou casa Vinha foi Tu fosse namorador também? Na tua fase? Fosse namorador também ou não? Foi, foi Fosse? Foi Agora já era Agora já era Nunca botei moça na rua, mas ela namorou Era? Não, nunca botei Eu só queria que nunca deixou de namorar, não Se eu deixei perto do caminho é preocupado por ele Não eu deixei Nunca Minha vida Nunca Tô livre Livre só Namorador era, não Namorador era Me dizem que não era Tu É verdade É isso aí, Cida Ruda É, valeu Valeu, 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 valeu Esses aqui é o nordestino bruto, né Nordestino mesmo da raiz É, vocês É, valeu É, valeu É, valeu É, porque assim É, valeu